Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas para as manifestações do dia 15. E aí é curioso que ele diga que a gente precisa deixar de lado a picuinha, depois de ter passado o dia inteiro chancelando manifestações que tiveram lugar no meio de uma pandemia de escala global e na qual as pessoas estavam efetivamente se manifestando contra o Congresso Nacional. É só olhar os cartazes que tinham nas manifestações contra o Congresso, contra o outro poder, o poder judiciário, falando inclusive em AI-5. Então como que a gente fala em deixar a picuinha de lado se a gente está chancelando esse tipo de manifestação? E aqui eu chamo a atenção quando a gente fala da confiança que o presidente Jair Bolsonaro incita, que é o fato de que ele demonstra uma personalidade tão egoísta que ele é capaz de colocar o interesse dele, de enaltecer a figura dele mesmo, em detrimento do interesse do povo brasileiro, então contribuindo para a disseminação desse vírus, que é uma preocupação efetiva e concreta, e a ponto de desmoralizar os próprios ministros do seu governo. Ele fez uma live com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um belíssimo trabalho de enfrentamento em relação ao coronavírus, e ele desmoralizou o ministro quando ele fez exatamente o que o ministro disse que era para não fazer. A campanha era colocar nos ministérios pessoas técnicas. O que adianta eu colocar um técnico no ministério se eu desrespeito o meu técnico? Se eu não faço o que ele manda eu fazer? Se eu coloco em risco toda a população brasileira a descumprir? Eu quero chamar a atenção, a gente falou hoje mais cedo aqui no jornal, que já chega a 200 casos de coronavírus no país. 12 casos são de pessoas que estão no entorno do presidente da república, 6% do número de casos total do país. E aí a gente tem o presidente da república saindo no domingo, ontem, indo apertar a mão das pessoas, pegando o celular das pessoas e correndo o risco de fazer com que esses vírus se espalhem de maneira muito mais rápida e com que a gente enfrente não só os problemas de saúde pública, mas também os problemas na economia. Então é uma absoluta irresponsabilidade e a gente precisa parar de voltar atrás do tempo. O governo é hoje, a gente precisa de harmonia entre os poderes hoje. O presidente Jair Bolsonaro cria tensão desde que ele começou o governo. Quem não lembra do vídeo das hienas? Então todo mundo é ruim. O judiciário é ruim, o congresso é ruim, a mídia é ruim. Só ele que não consegue... ...do povo brasileiro que faça concessões em relação à sua aposentadoria. Pedido para o povo brasileiro que faça concessões em relação aos seus direitos trabalhistas. Está pedindo do povo brasileiro que ele aceite a ausência de uma proposta, de uma agenda social. A gente diz para o povo brasileiro que a gente não tem dinheiro para dar uma condição de vida digna. A idosos e deficientes miseráveis. Agora com essa crise do coronavírus, a gente vai pedir para o trabalhador informal para ele ficar em casa sem receber. A gente vai pedir para o comerciante para ele aguentar as pontas no comércio sem vender. Vai pedir para os profissionais de saúde que enfrentem os desafios que estão por vir sem esmorecer. Em troca disso tudo que a gente está pedindo do povo brasileiro, a gente tem um presidente da república que não consegue se comportar como um verdadeiro líder de Estado. Então o que a gente está pedindo é só que o presidente governe com responsabilidade e não descumpra as orientações técnicas do seu ministro. O povo pode ir para as ruas desde que isso não signifique um risco para a saúde e para a economia da nação. A gente precisa ter responsabilidade com o outro e parar de ser egoísta. Obrigado. Obrigado. E aí